Uma Janela para a Felicidade, parte 2, capítulo 4 Dois meses se passaram desde a partida de Bernardo. Silvia se entregara ao abatimento e preocupava Hugo e Clara. Andava pela casa procurando o que fazer, mas nada a motivava ou fazia sentido em sua vida. Mãe, é preciso reagir, disse Clara. É importante que a senhora encontre novamente seu caminho, sua alegria de viver. Procure uma ocupação que preencha seu tempo, que lhe dê um objetivo. Enfim, apesar de todo o sofrimento com a ausência de papai, a vida continua bela e só nos resta viver e aproveitar esta sagrada oportunidade de ressurgir da dor e iniciar outro processo, outra maneira de ser feliz. Papai estará para sempre em nosso coração, na saudade que sentimos e na lembrança dos dias vividos ao seu lado. Clara, não sei o que fazer, não tenho mais ninguém. Você e Hugo precisam seguir seus caminhos, construir uma vida. Não precisam mais de mim e não é justo eu me impor entre vocês e seus ideais. Não é justo atrapalhar seus propósitos e seus sonhos. Mãe, o que está dizendo? A senhora jamais estará fora da nossa vida, ao contrário, agora mais do que nunca estaremos juntos, unidos na mesma saudade e edificando novas bases, alicerçadas na fé e na coragem em aceitar a vontade de nosso Pai. Além do mais, mãe, como pode dizer que não tem ninguém? Não está se esquecendo de ninguém? Esquece a pessoa que mais necessita de sua presença? Você está se referindo a Nancy, claro. A quem mais poderia me referir? Ela precisa da sua companhia, do seu amor. Como pode dizer que não tem ninguém quando sua filha espera o dia em que passará a fazer de verdade parte da sua vida? A senhora não sabe e procura o que fazer, quando ao seu lado está uma pessoa que anseia por sua presença e tem direito a isso. Silvia mantinha-se em silêncio, como explicar para a filha que não conseguia se entregar totalmente a Nancy. Apesar de amá-la muito, era como se algo a impedisse de se aproximar mais vezes, de tocá-la, enfim. Sabia que era injusta com a própria filha, mas sentia-se impotente diante da situação. Fale, mãe. O que a impede de agir como mãe de Nancy e defendê-la dos preconceituosos? De trazê-la sempre ao seu lado, mostrar ao mundo que possui uma filha valente, que aceita a vontade de Deus com coragem. Pois sabe que em tudo isso está a própria luz de sua redenção, luz essa que também vai nos levar à redenção se soubermos nos banhar nela. Porque não sou assim, Clara. Sou fraca, escondo-me dentro de mim mesma e finjo que nada acontece à minha volta. Quero receber atenção, mas não a dou ao quem mais precisa. Sinto-me sozinha e não proporciono à minha própria filha minha presença. Filha, preciso de ajuda. Quero, mas não consigo reagir. Estou longe de ser para Nancy a mãe que ela espera. Ajude-me a conseguir. Sei que é estranho uma mãe pedir ajuda à sua filha para ser mãe, mas não sei o que nem como fazer. Portanto, ajude-me. Clara sentiu ternura por sua mãe, que estava acostumada com as atenções de seu pai e nem sempre se dava conta de que os outros precisavam de apoio, de ouvir palavras de conforto. Apesar do tempo decorrido, Silvia ainda não se dera conta de que Clara terminara seu namoro com Augusto, presa de que estava à lembrança do que perdera. Pobre mamãe pensou. Construiu para si mesma um mundo pequeno onde de verdade só cabia a presença de papai e agora se sente perdida. Não consegue encontrar um lugar dentro do seu coração para brigar as pessoas que esperam seu amor. Vou ajudá-la, mãe. A senhora vai encontrar sua paz, seu espaço e sua felicidade na medida em que proporcionar tudo isso às outras pessoas. Sentirá o quanto pode ser útil e importante para quem a espera com ansiedade. Como se estivesse descobrindo um caminho, Silvia respondeu. Clara, e se eu me dedicasse ao trabalho voluntário, poderia me dedicar ao apoio às crianças com deficiência? O que acha? Clara não acreditou no que sua mãe acabara de dizer. A senhora quer se dedicar ao trabalho voluntário com crianças com deficiência? É isso mesmo, mãe. Isso, filha. Poderia ocupar minha cabeça e ser útil. Com paciência, Clara comentou. Mãe, acho louvável sua ideia. Deveria mesmo se dedicar aos que, de uma forma ou de outra, necessitam de atenção e carinho. Mas... Mas... Por que a senhora não começa esse trabalho em que em casa, ao lado de Nancy? Nancy? Sim, porque eu espanto. Ela é deficiente, precisa de carinho e atenção. E o mais importante é a sua filha. Mas é justamente por ser minha filha que não me sinto confortável, Clara. Essa situação me incomoda. Quando as coisas nos atingem indiretamente, tomam outro sentido. É complicado e doloroso. Por quê? Porque temos a real dimensão do nosso fracasso. Mãe, o que está dizendo? Estou dizendo que fui eu quem a gerou assim. Fracassei com ela. Impus a ela uma vida sem vida. Mãe, que fracasso é esse? O que aconteceu com a Nancy estava, com certeza, nos planos de Deus, na história dela e, consequentemente, na nossa história, por motivos nem sempre iguais. Também precisávamos participar de todo esse contexto de vida de Nancy. O que devemos fazer é assumir nossa tarefa, sim, porque existe uma missão que devemos cumprir com fé e coragem, sem desanimar nem desacreditar na justiça divina. A senhora acabou de pedir ajuda e eu estou ajudando e mostrando que a solução está bem próxima. Somente a senhora não consegue enxergar. Quer buscar lá fora o que Deus colocou ao seu lado, dentro de sua casa, para que, de alguma forma, a senhora vencer e promover seu progresso espiritual. Mas o que quer que eu faça além do que eu já faço? Dê a ela mais atenção, carinho, amor, toque, aconchego. É isso, mãe, que precisamos oferecer a ela. Temos de ajudá-la a passar por essa prova e vencê-la. Não é isso que quer dar a outras crianças deficientes? Mas as outras crianças não atingem meu coração, Nancy, sim. Se não atingem, desculpe, mãe, o que a impulsiona não é verdadeiro. É evidente que a sua filha sempre irá atingi-la mais fortemente. É natural e esperado. Mas quando nos dedicamos ao trabalho de consolar o próximo, só o fazemos da maneira plena e verdadeira, quando nosso coração participa. Eu vou pensar em tudo o que me disse, filha. Vou tentar ser a mãe que Nancy espera que eu seja, e que ela merece. Isso? A senhora possui um coração bom. Ele vai falar mais alto. Silvia abraçou a filha. Clara, fico surpresa ao ver como você é transparente em seus sentimentos, verdadeira em suas atitudes. Enfim, sinto muito orgulho de você, filha. Assim como seu pai também sentia. De mim, ninguém sente orgulho, é isso? Ouviram a voz bem-humorada de Hugo. Filho, claro que seu pai e eu sempre sentimos orgulho de você. Sei disso, mãe. Falei apenas para ganhar um carinho. Não seja por isso, irmão, disse Clara, abraçando e beijando seu rosto. Clara, quero mesmo conversar com você, podemos? Evidente que sim. Incomoda-se se for na presença de nossa mãe. De maneira alguma. Não guardo nenhum segredo. Brincou. Pode falar. Hoje encontrei o Augusto e fiquei surpresa ao vê-lo com outra garota. Ele me cumprimentou sem nenhum constrangimento. Estranhei a situação. Vocês terminaram? A pergunta fez com que Clara voltasse no tempo e seu coração, que ainda guardava o amor que sentia a sentia por Augusto, apertou em seu peito. Filha, você terminou com Augusto? Sílvia repetiu a pergunta. Sim. Quando foi isso, mana? Por ironia do destino. Por ironia do destino, no mesmo dia que papai nos deixou. Como assim? Perguntou Sílvia. Lembro-me de que ele e a mãe vieram até aqui em casa. Vieram. E eu pedi que ele se retirasse, levando a insuportável dona Janete. Por favor, explique-nos essa história direito. Pediu Hugo. Explico. Clara expôs a mãe e a Hugo tudo o que acontecera sem omitir nada. Mãe, não consegui suportar a maneira impiedosa com que dona Janete discriminou Nancy. Estou pasmo, exclamou Hugo. Ela sempre me pareceu ser uma ótima pessoa. Ótima para aqueles que possuem o padrão exigido por ela. Não de caráter, mas de aparência social. E porque terminou com Augusto, o que ele tem a ver com a intolerância da mãe? Ora, mãe, ele poderia e deveria ter ficado ao meu lado, defendendo meus conceitos, mas não ficou. E isso quer dizer que pense igual a mãe. Aceita as insanidades dela. E se é assim, não quero mais. Mas vocês não programavam se casar? Sim. Tudo aconteceu quando ele deu a notícia aos seus pais. A reação dela foi que Nancy nunca participasse das suas reuniões familiares. Chegou mesmo a sugerir que a senhora internasse. Não queria correr o risco de que alguém da sua família a conhecesse. E quem não quer se envolver com pessoas desse tipo sou eu. Nancy sempre estará em primeiro lugar para mim. Se houver ouvir a menção sobre a internação, sentiu uma dor em seu peito. Eu jamais a internaria, disse revoltada. Então, traga para seu colo e deixa participar do mundo além da nossa casa. Ela tem esse direito. Não era isso que estávamos conversando? Mas você ainda o ama? Perguntou Hugo. Sim, ainda o amo. Mas não posso construir uma família cujos conceitos estão baseados no preconceito. Ainda se Augusto fosse diferente da mãe me apoiar se entendesse minha relação com Nancy, ou se pelo menos não obrigasse os mesmos sentimentos de rejeição contra as pessoas que são diferentes, eu ainda o aceitaria. Mas não é o caso. Hugo se calou. Permitiu que eu fosse insultada. Não levantou em momento algum a voz para me defender. Cheguei à conclusão de que como seu pai ele não passa de um fraco. Silvia permaneceu calada. Será que sou assim como Jeanette, meu Deus? Será que também não tenho preconceito justamente com a minha filha? Perguntava-se. O que a senhora acha de tudo isso, mãe? O que eu acho não importa. Acho que a partir de agora tenho de lutar e vencer a mim mesma. Saí de dentro da bolha onde me meti. Não quero mais esconder o que sou de verdade. Ao contrário, quero me mostrar para o mundo. Ter a coragem e o orgulho de dizer que tenho uma linda filha, que é especial e quero ser para ela o que ela espera que eu seja, uma mãe de verdade. Defendê-la, assim como Clara, das palavras e dos sentimentos maldosos e preconceituosos, mostrará ao mundo que ela tem uma família e é tão importante como todos os outros. Emocionados, Clara e Hugo enlaçaram Silvia em um afetuoso abraço. Vamos ser uma família completa. A senhora e seus três filhos. Papai, do lugar em que estiver, estará com certeza sorrindo e nos abençoando. Este é o caminho. Quanto a você, filha, vai continuar sofrendo por causa de Augusto? Mãe, se estiver inserida na nossa história uma união, ela acontecerá. Se não, outros rapazes vão aparecer na minha vida e sei que serei feliz. O tempo dirá. Você é muito especial, maninha, exclamou Hugo, beijando-a carinhosamente. Sinto muito orgulho de tê-la como irmã. Você é a luz de nossa casa. Clara sorriu e, afastando-se, foi para o seu quarto. Tentava parecer o mais natural possível pela que a mãe e Hugo não percebessem a dor que se apossaram de sua alma desde o rompimento com Augusto. O amor verdadeiro não se desfaz tão rapidamente. E Clara sofria a ausência daquele que amava, agora com mais força, por saber que ele estava com outra. Porque não percebi desde o começo que ele era tão dependente de sua mãe. Se tivesse prestado mais atenção nele, nada disso teria acontecido. Falava consigo mesma. Nessas horas, apesar das lágrimas que sempre apareciam, Clara tentava reagir. Ele me esqueceu muito depressa. Está com outra. Isso prova que, de fato, seu amor por mim não era tão forte. Agora tenho certeza de que preciso vencer a mim mesma. O homem não pode gozar na terra de uma felicidade completa, pois a vida lhe foi dada como provas ou expiação. Mas dele depende abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Capítulo 5. Uma nova história. Janete e Pedro conversavam na varanda do apartamento. Dali, observavam a maravilhosa visão de uma serra majestosa. Mas para Janete, nada disso parecia ter importância, pois sua atenção se concentrava em Augusto e nas pessoas que se aproximavam dele. Não vejo razão para tanta preocupação, Janete. Augusto já tem idade mais que suficiente para escolher suas companhias e resolver seus problemas. Já um adulto esqueceu. Como sempre irritada, Janete respondeu. Não, não me esqueci. Mas percebi que, desde o seu rompimento com Clara, ele parece desnorteado cada dia com uma namorada. E o que é pior, parece não se importar com a condição social de nenhuma delas. Às vezes, tenho a impressão de que faz isso somente para me agredir. Pedro relutava em expor sua opinião. Sabia que tudo o que ele falasse, sem estar em acordo com o pensamento da esposa, se transformaria em discussão e não raro em ofensas. Conhecia bem o gênio de Janete. Sempre voluntariosa e presa às convenções sociais. Analisava as pessoas pelo que possuiu de bens materiais e de beleza física. Augusto não consegue esquecer Clara e faz tudo para provocar a mãe, quer puni-la por ter destruído seu sonho de amor e felicidade, pensou. Pode me dizer o que está pensando? Posso sim, se você pelo menos ouvir o que eu tenho a dizer, pois fale. Querida, disse com brandura. Você foi muito dura com Augusto ao separar-o de Clara e, creio eu, ele jamais a esqueceu. Penso que não vai conseguir, em vista dessa frustração, ele se entrega ao divertimento leviano, tentando de forma equivocada esquecer e compensá-lo pelo sonho desfeito. Como assim, prossiga? Janete, os filhos não são propriedade dos pais. Temos o dever de educá-los, mostrar-lhe o caminho seguro e prudente da caminhada terrena. Mas não podemos interferir nas suas escolhas. Eles precisam ter liberdade para construir e decidir seu futuro. É preciso deixá-los voar, mas estar sempre atentos a este voo para interferir no momento necessário. Janete ficou pensativa por instantes. Pedro, você acha justo alguém lutar a vida inteira para construir uma família sólida, bonita e educada? E, de repente, aparece alguém para colocar tudo a perder? Do que está falando? Da família de Clara. Não tenho nada contra ela, mas a família com aquela irmã, que aonde vai causa constrangimento, com certeza, colocaria tudo a perder. Tudo o que, Janete? Tudo que sempre me esforcei para construir. E o que você construiu? Uma família de aparência? Você fala em solidez, beleza e educação, mas analisando com frieza não temos nada disso. Por que diz isso? Onde está a solidez se vemos nosso filho perdido no desgosto de não ter ao seu lado a mulher que ama? De que adianta ser bonita fisicamente? A beleza que realmente importa é a beleza interior, a beleza da bondade, compreensão e compaixão por aqueles que, por motivos que quase sempre desconhecemos, nascerão diferentes. Você humilha qualquer pessoa que não possui os requisitos que julga importantes. Você está sendo muito duro comigo. Em vez de me defender, me ataca? Não estou atacando-a. Tento apenas lhe mostrar que está equivocado em seus conceitos, pois todos estão relacionados apenas à aparência física. Nenhum se relaciona com o que realmente faz as pessoas se tornarem indignas e decentes. É preciso olhar a todos com os olhos de amor e não de interesse. Espere aí, Pedro. Não estou entendendo a maneira como está falando. Antes, você pensava como eu, agora vem com essa lição de moral sem propósito, como se fosse o melhor homem do mundo? Nós dois sabemos que não é assim. Quer que eu refresque sua memória? Falou indignada. Não, não precisa, Janete. Minha memória já me faz sofrer demais, mas tento me livrar dela, comportando-me de maneira diferente, de acordo com o que estou aprendendo. E posso saber o que está aprendendo? Estou aprendendo a ser gente, só isso. E eu posso saber onde está aprendendo a ser gente? Janete perguntou com sarcasmo. Não, não pode. Dizendo isso, ele saiu e foi cuidar de suas plantas. Distração que aprendera no núcleo que passara a frequentar, sem que Janete sequer imaginasse. Ela não pode saber, senão minha vida vai virar um inferno, pensou. Por sua vez, Janete também fazia as suas conjecturas. Ele está me escondendo alguma coisa, mas vou descobrir. Eu sou esperto o suficiente para não permitir que alguém, principalmente Pedro, me esconda alguma coisa. Vou passar a prestar mais atenção nele, nas suas saídas e vou descobrir. Afirmou para si mesma. Augusto, alheio ao que acontecia entre seus pais, continuava levando sua vida. Sempre após o trabalho, encontrava-se com amigos, bebia e se divertia com as garotas que o acompanhavam. Sempre sonhei com uma vida serena e feliz ao lado de Clara. Tiraram de mim esta possibilidade. Agora não quero mais sonhar e sim me divertir. Ninguém mais. Ocupararam o lugar de Clara, o meu amor, a melhor pessoa que conheci tão íntegra, que não permitiu que minha mãe a destruísse. Ao contrário de mim, que fui fraco o suficiente para deixá-la ir embora, pensava. Nesses momentos de mágoa, a tristeza invadia seu coração e erroneamente ele se entregava à bebida, acreditando ser esse o caminho do esquecimento. Recordava com saudade os dias passados ao lado de Clara, os sonhos que acalentavam nos momentos cheios de alegria, sorrisos e esperanças no futuro. Perdi tudo isso porque fui fraco. Não tive autoridade sobre mim mesmo e cedi aos caprichos de minha mãe. A minha omissão jogou-me neste sofrimento qual me encontro e não sei como sair, pensava. Ei, Augusto, ouviu a voz de Leandra. Está sonhando? Olhou espantado e viu ao seu lado a figura esbelta e leviana de Leandra. Acorde, pediu a moça. Vim ao seu encontro para me divertir, não para sonhar com você. Desculpe, Leandra, estava mesmo absorto. Sente-se, já vai passar. Assim espero. Foi somente um momento de nostalgia, nada mais. Aposto que pensava em Clara, acertei. Sim, como já disse, vai passar. Augusto, o que essa moça tem de tão especial que após tanto tempo você não conseguiu esquecê-la? Tudo, Leandra. Tudo que sonhei para minha vida, mas o sonho se desfez como um castelo na areia. E o pior é que fui o culpado. Como assim? Pensei que tinha sido sua mãe, não estou entendendo. Realmente foi minha mãe quem iniciou todo o processo de rejeição contra a Clara, mas também tenho culpa, pois se eu não tivesse sido tão covarde hoje, estaria feliz com ela. Enfasteada, sem querer saber mais do episódio que já conhecia, Leandra respondeu. Ah, por favor, vamos mudar de assunto? Este já me cansou. Além do mais, não tenho vocação para terapeuta e não sirvo para consolar a um menchorão. Desculpe, vou pedir uma bebida, pode ser? Claro, eu vim aqui para isso. As horas que se seguiram foram de risadas e inconsequências. Janete, após a conversa que tivera com Pedro, não conseguiu dormir. Acomodou-se em um sofá da sala e esperou ansiosa a volta de Augusto. Cochilava quando ouviu a chave na fechadura da porta. Ouvindo passos, perguntou ao acender a luz do abajur. É você, Augusto? Sim, mãe, sou eu, falou com dificuldade. Olhando seu filho, Janete de imediato percebeu quanto ele havia bebido. Você bebeu de novo, olha o seu estado. Calma, foi só um copo de cerveja, nada mais. Um copo? Você bebeu pelo menos três garrafas, veja como está. Preciso me divertir, Dona Janete, respondeu querendo provocá-la. Posso saber com quem estava? Pode ficar tranquila, Dona Janete. Estava com uma moça do jeito que a senhora gosta. Bonita, elegante, rica e leviana. Daquelas cujo dinheiro cobre tudo. A senhora sabe bem como é isso. Antes que a mãe respondesse, Augusto deu boa noite e se dirigiu ao quarto. Janete pareceu não se importar muito com as palavras do filho. Deu de ombros e pensou. Bem, pelo menos está se divertindo assim, tira de vez aquela insuportável da Clara da cabeça. E com ela sua família também. É melhor ir dormir. Augusto jogou-se em sua cama se ao menos tirar a roupa que vestia. O excesso de bebida fez com que dormisse rapidamente. Augusto já chegou. Ouviu a voz de Pedro assim que entrou em seu quarto. Sim, respondeu, acabou de chegar. Ele está bem, claro, porque não haveria de estar, não sei. Preocupa-me a maneira como está se divertindo ultimamente, ele está bebendo muito. Era isso que eu tentava dizer a você hoje à tarde, mas você, em vez de me ouvir, crucificou-me. Não vou começar tudo de novo com você, Janete. É melhor dormir. Boa noite. A noite, cumprindo a sua rota, permitiu que o dia amanecesse. O sol, clareando o quarto de Clara, acordou-a docemente. Olhando pela vidraça, ela admirou a beleza do amanhecer e seu pensamento procurou o Pai, agradecendo por mais um dia. Aconteça o que acontecer no dia de hoje, orou, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de promover meu progresso espiritual, de amar as pessoas como se não houvesse amanhã, de construir a ponte que vai me unir ao meu semelhante. Levantou-se e, em pouco tempo, entrava no quarto de Nancy. Como ela dormiu, viu-ma? Bem, Clara, muito bem. Dormiu tranquila a noite toda. Os sonos dos que vivem em paz. Aproximou-se da irmã e beijou seu rosto. Tenha um dia de paz, minha querida irmã. Como Nancy ainda permanecesse dormindo, Clara foi ao encontro de sua mãe e seu irmão tomar o dejejum. Bom dia! Exclamou com alegria. Bom dia! Responderam com o mesmo entusiasmo, Sofia e Hugo. Sentou-se logo, a mãe notou que alguma coisa preocupava. O que está preocupando, filha? Nada, mãe. Porque acha que estou preocupada? Porque a conheço? Alguma coisa está martelando sua cabecinha. Nossa, tem razão! Confirmou Hugo. Pensou a mesma coisa. O que foi? Por que essa carinha de preocupação? Na verdade, não é preocupação, mas apenas uma constatação. E podemos saber qual é? Claro! Vocês já perceberam que não temos o hábito de sair com Nancy? O que quer dizer, filha? Quero dizer que em momento algum levamos Nancy para passear. Deixamos que o mundo dela se limite aos arredores de nossa casa. O máximo, o mais longe que ela vai é até a beira do rio, onde para dizer a verdade não encontra ninguém. Clara, disse Silvia. E de que adiantaria levá-la para passear? Submetê-la aos olhares curiosos e preconceituosos dos outros? Causar constrangimento para ela? Talvez mamãe tenha razão, disse Hugo. Os olhares curiosos não podem ser evitados. É natural que aconteça. Mas será que o preconceito não está inserido em nós mesmos? Ela nunca pediu para sair. Defendeu-se Silvia. Eu sei, diz que passa mal, que não se sente bem fora da proteção que nossa casa proporciona. Porém, mais do que nossa casa, somos nós que devemos dar-lhe proteção, fazê-la sentir-se segura, sentir que é tão importante quanto eu e Hugo. Enfim, mãe, não se precisa viver além dos limites que seu corpo físico impõe e as pessoas que podem proporcionar isso a ela somos nós. O que você quer dizer, na verdade, Clara? Que podemos estender seus limites oferecendo-lhe alegria, mostrando-lhe que existe um mundo lá fora do qual ela pode participar. Infiltrar em seu coração sentimentos que independem de o corpo físico ser bonito ou não, como, por exemplo, a alegria que poderá sentir, apesar do desconforto físico. Enfim, mãe, vamos nos esforçar e oferecer a Nancy a vida que ela merece. Hugo observava sua mãe e pensava, Clara, é mesmo uma pessoa especial, consegue enxergar além do que nossos olhos podem ver. Disse coisas nas quais eu nunca havia pensado como, por exemplo, o direito que Nancy tem de viver com tantas outras pessoas. Mas será que não ficará cansada se sair de casa? Poderá se cansar, sim, pois seu corpinho é frágil, mas seu coração ficará cada vez mais fortalecido, na certeza de que, assim como os outros, também pertence ao universo de Deus. Mãe, Deus confia em suas criaturas e não envia a elas nenhuma tarefa que não poderá ser cumprida. Nada é imposto, tudo é uma consequência de algum ato praticado no pretérito. A luz da redenção só se consegue por meio da quitação das dívidas contraídas. Em algum momento da existência passada, o mesmo presente, nada é injusto ou em vão. Deus é sábio e bom e dá todos os elementos necessários para salvar a si mesmo, completou Clara. Você é uma pessoa do bem. Não sei onde aprende essas coisas que fala, mas sinto que são verdadeiras. Tenho muito orgulho de você, minha filha. Eu também, maninha, concordou Hugo. Por favor, não concedam a mim créditos que não possuo. Sou igual a todo mundo. Talvez o que possuo de diferente é o imenso amor que sinto por Nancy e o desejo de vê-lo um pouco mais feliz. Nada mais que isso. Foram interrompidos por Vilma. Clara Nancy acordou e chama por você. Diga a ela que já estou indo, Vilma. Ela já tomou café? Ainda não. Vou levar nesse instante. Prepare e deixe que eu levo. Disse Silvia para a surpresa de Clara. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo acabou para Ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. A grande alegria é saber que recebemos de Deus todos os ingredientes para que possamos alcançar a luz da nossa redenção. O caminho necessário se faz abrir os nossos olhos, usar todos os nossos sentidos para escrevermos uma nova história alicerçada no amor universal. Este é o caminho que devemos percorrer com coragem e plena confiança naquele que nos criou e que espera pacientemente que suas criaturas deem mais atenção ao caminho e não aos atalhos e possam compreender que é na escalada que se aprende. Capítulo 6 Missão Complicada Enquanto Clara se dedicava a proporcionar a Nancy uma vida mais acolhedora, levando sua mãe e seu irmão a ficarem mais próximos dela, Jeanette, ao contrário, ainda se preocupava em afastar Augusto das lembranças de Clara, temendo um reencontro. Sabia que seu filho não conseguia esquecer a moça que amava e sonhar em tê-la como esposa. Não posso me descuidar, pensou Jeanette. Ela é esperta e Augusto muito influenciável, é bem capaz de voltar a procurá-la e isso eu não vou admitir sob hipótese nenhuma. Preciso de alguém esperta que goste de Augusto e que esteja disposta a me ajudar a afastar Clara de uma vez por todas da vida do meu filho. Talvez Leandro já seja essa pessoa. Preciso investigar quem é realmente. Pelo que Augusto falou, deve ser de uma família rica e distinta. Quanto a ser leviano, o que importa? Imagino que deva ser implicância de Augusto, que jovem hoje não gosta de se divertir, namorar. Enfim, deve ser com certeza uma moça que gosta de viver a vida e deve gostar de Augusto também. Só mesmo aquela tonta da Clara ousa desprezar um homem como ele e não dar importância aos prazeres que a vida está lhe proporcionando para ficar ao lado de uma deficiente que mal consegue se integrar ao mundo. Prefere a presença da irmã de Augusto. Afastou-se de uma família honrada, vencedora. Enfim, os perdedores sentem-se felizes com pouco, mas o que não me conformo é ver Augusto, que é e sempre será um vencedor. Não conseguir esquecer uma menina tão medíocre que não entende o que na verdade é a felicidade. O que a preocupa, Janete? Vejo-a aí sentada, absorta. Posso saber em que está pensando? Pergunta ao Pedro, se aproximando. Oi, meu bem, respondeu Janete demonstrando uma tranquilidade que estava longe de sentir. Penso em nosso filho. Algum problema com Augusto? Não, pelo contrário, parece-me feliz e bem disposto. Acho até que está de namorada nova. Fogo em saber, respondeu Pedro sentindo que por trás das palavras da esposa havia algo embutido. Janete tem sempre uma segunda intenção em tudo o que diz, pensou. Que bom que finalmente ele está retomando sua vida sentimental. Isso é muito bom. Concordo com você e acho que seria providencial promovermos um encontro com essa moça para conhecê-la melhor. E se for o caso, intervir se algo estiver fora dos padrões de ética e moral da nossa família. Precisamos saber quem é ela saber sobre sua família, participar da vida de nosso filho, que já se enganou uma vez e pode se enganar pela segunda vez. O que você acha? Acho muito bom. Desde que você não use esse encontro para interferir na escolha de Augusto, como já fez com Clara. Nem me fale o nome dessa moça, Pedro. Por favor, não quero me lembrar das palavras ofensivas que ela dirigiu a mim. Agora é outra situação, outro momento. Está decidido. Vou falar com Augusto e pedir para trazê-la aqui em casa. Ela se chama Leandra. Bonito nome, não acha, Pedro? Bonito realmente, disse Pedro, sem maiores comentários. No fim da tarde, assim que Augusto chegou, a mãe pediu-lhe que convidasse a Leandra para um jantar ou um almoço. Ele se assustou sobremaneira. Por quê? Porque esse convite fora de hora e de propósito, a senhora não está pensando. Não estou pensando nada, filho. Apenas quero conhecer a moça que está namorando meu filho. É errado? Vou dizer outra vez, mãe. Não estamos namorando. Leandra é apenas minha amiga, nada mais que isso. Portanto, não faz sentido nenhum convite para isso. Filho, se ainda não é sua namorada, pode vir a ser. Minha mãe está arquitetando alguma coisa. Conheço-a muito bem e seu interesse é outro, pensou. Então, vai convidá-la? Não sei. Não sei se será bom esse convite. Respondeu indeciso. Traga aqui no próximo sábado. Estarei esperando para o almoço. Dizendo isso, afastou-se sem esperar a resposta do filho. O tom autoritário de Janete intimidava Augusto, pois ela não dava nenhuma brecha para questionamento. É melhor não contrariá-la realmente. Não tenho forças para enfrentá-la. Estou igual ao meu pai. Para não enfrentar, aceito. Pensou. Assim que Augusto fez o convite, Leandra aceitou de pronto e com naturalidade. Conhecer seus pais. Por acaso, isso é um pedido de namoro? Não. Isso é um convite da minha mãe. Respondeu Augusto. E quando a conhecer, perceberá porque é melhor não contrariá-la. Pois eu aceito. Mesmo sabendo que não partiu de você. Ótimo. Sábado às 13 horas eu encontro com você neste mesmo lugar. Tudo bem? Tudo ótimo. Tenho certeza, Augusto. Vou adorar conhecer seus pais. Augusto retornou para sua casa pensativo. Minha mãe não me engana. É óbvio que ela quer ver com seus próprios olhos a aparência de Leandra. Informar-se quanto a sua família. E comprovar se ela possui os requisitos que julga importantes. Descartando, acaso perceba, uma única questão que não esteja de acordo com seus conceitos. Que, diga-se de passagem, nem sempre são louváveis. Meu Deus. Quem sou eu que não consigo me posicionar diante da arrogante autoridade de minha mãe? No sábado, assim que Janete foi apresentada a Leandra, percebeu de imediato que encontraram uma cúmplice. Uma aliada para os seus propósitos. Tenho imenso prazer em conhecê-la. Disse olhando nos olhos de Leandra que, enfrentando seu olhar, respondeu. Eu também, dona Janete. Sinto que seremos boas amigas. Com certeza, também tenho essa impressão. Não me lembro de Augusto ter dito que você era, sim, tão bonita e elegante. Obrigada. O encontro com Leandra foi melhor do que Janete esperava. Acreditava mesmo ter encontrado a cúmplice ideal para tirar, definitivamente clara, do pensamento de Augusto. Se ele ainda alimentava o sonho de reatar seu romance, ela daria um jeito de afastar qualquer oportunidade para que isso acontecesse. A partir do dia em que conheceu Leandra, uma grande amizade e cumplicidade nasceu entre as duas. Você entendeu direitinho como fazer para envolver Augusto? Claro, sogra. Disse Leandra, brincando com Janete. Pode deixar? Que em pouco tempo ele estará comendo na minha mão. Assim espero, respondeu Janete, satisfeita. Pedro não via com bons olhos o relacionamento de sua esposa com Leandra. Você não acha que essa menina é falsa, Janete? Tudo que faz ou fala sou artificial, não sei, mas alguma coisa nela me diz que ela não é quem você pensa. Não seja implicante, Pedro. Você não gosta de ninguém. Leandra é uma boa moça, fina, educada e principalmente rica. O que mais podemos querer para o nosso filho, Janete? Dinheiro não é tudo. Os valores reais são outros, muito distantes do dinheiro que aprisionam o ser humano. Como sempre, Janete se irritava cada vez que se sentia acuada. Ela tinha um propósito e nada, nem ninguém a faria mudar de ideia, muito menos Pedro. Admira-me, Pedro, que logo você vem me falar de valores. Parece-me que eles ficaram esquecidos por um bom tempo por você, não? Janete, todos nós erramos. Enganamos, mas isso não nos impede de reconhecer nossos erros e tentar de uma forma ou de outra reavaliar, analisar a nós mesmos e, consequentemente, modificar nossa visão de vida. É, parece-me que você de uma hora para a outra resolveu se santificar, exclamou Janete de maneira irônica. Engano seu, minha querida. Não foi de uma hora para a outra. Foram vários dias, meses e anos que passei ao seu lado, que me mostraram a inutilidade de tudo o que eu acreditava ser importante. Como, por exemplo? Por exemplo, pensar que o mais importante na vida é o acúmulo de dinheiro, a aparência que se esvai porque não se sustenta por si só. Um dia, a máscara cai e as pessoas se mostram como são na verdade. Você quer saber? Está me cansando com essa conversa. O que reservo para a Clara está guardado, ou seja, jamais vou permitir que ela se case com nosso filho. E quem vai me ajudar nessa questão é Leandra. E, por favor, não tente me convencer do contrário porque não vai adiantar. Sei muito bem que não, exclamou Pedro se afastando. É um tolo, finalizou Jeanette, vendo o marido se afastar. Augusto se preocupava com a amizade entre a mãe e Leandra. Isso não vai dar certo, pensava. Alguma coisa minha mãe está tramando. Conheço muito bem Leandra para pensar que está metida nisso, seja lá o que for. Embora se entregasse levianamente aos prazeres que Leandra, a bebida e os divertimentos lhe proporcionavam, Augusto nem por um instante deixava de pensar em Clara e sofrer por causa dela. Por que tem que ser assim? Perguntava-se. Tudo estava dando tão certo e de uma hora para a outra tudo se modificou. Meus sonhos se desfizeram e agora estou aqui, tentando me consolar com coisas sem nenhuma consistência, ao lado de alguém que eu não amo, vivendo situações que não me agradam. — Olá, Augusto! — ouviu uma voz conhecida chamando-o. Virou-se e deparou com Clara bem à sua frente. — Clara, que surpresa! — Passava por aqui e quase esbarrei em você. — Desculpe, não quero constrangê-lo, mas não vejo motivo algum para fingir que não o conheço. Afinal, já se passou um bom tempo. Você está bem? Augusto sentiu dificuldade em se dirigir a ela. — Desculpe-me você, Clara. Não esperava que você pudesse se dirigir a mim com tanta naturalidade. Na verdade, não sei o que dizer. — Diga apenas olá. — Olá! Os dois sorriram. — Como você está, Augusto? Nunca mais nos vimos. — Estou bem, quer dizer. — Relativamente bem, considerando que nunca deixei de pensar em você. — Estou bem. — Augusto, não vamos levar nosso encontro para esse lado. — Afinal, cada um está no lugar que deve estar. E o melhor é não trazer de volta o passado. — Você tem razão. Mais uma vez lhe peço desculpas. Constrangidos no primeiro momento, logo ficaram desenvoltos. Clara e Augusto conversavam quando ouviram uma voz bem conhecida de Augusto. — Oi, meu amor. Que surpresa encontraram aqui? Olhou para Clara e perguntou. — Não vai me apresentar sua amiga? — Esta é Clara — respondeu Augusto de pronto. — E esta é Leandro, uma amiga. — Uma amiga? Por que esconder da sua amiga que somos namorados e vamos nos casar? Chegando mais perto dele, envolveu-o em seus braços e deu-lhe um ardoroso beijo na boca. Clara sentiu-se agredida. Afastou-se rapidamente sem ouvir o que Augusto dizia para Leandra. — Por que fez isso? — Não somos namorados, muito menos vamos nos casar. — Por que armou essa situação constrangedora? Augusto, sua mãe me disse que vamos nos casar. Pensei que você soubesse. — Não, não sei. E quem decide se vamos ou não nos casar sou eu e não minha mãe. Aproveitando o momento, afirmo que não vou me casar com você e que isso fique bem claro. — Isso é o que veremos, meu bem. — Ninguém me descarta quando quer. Pelo contrário, quem descarta as pessoas sou eu. — Igualzinho a minha mãe. — Sim, igualzinho a sua mãe. E é melhor mesmo que eu seja igual a ela porque você já está acostumado. Afastou-se deixando Augusto o boquiaberto. — Meu Deus, com quem fui me meter? Preciso acabar com isso sem demora. Leandra se dirigiu à casa de Janete que se assustou com a sua chegada. — O que foi, querida? O que aconteceu para estar assim tão nervosa? Em poucos minutos, Leandra colocou Janete a par do que acontecera. — Você está me dizendo que ele estava conversando com Clara, é isso? — Sim, dona Janete, é isso. E para lhe ser franca, bem à vontade. Não posso acreditar que aquela medíocre está novamente entrando na vida de Augusto. É o que parece. — Precisamos fazer alguma coisa, Leandra. Antes que eu mal cresça e Augusto se envolva novamente com ela, que optou pela deficiente. Agora, que deixe meu filho em paz. — Sabia que podia contar com a senhora? — Exclamou Leandra. — Sabia que iria me ajudar. — Claro que vou ajudá-la, não duvide disso. E o que eu devo fazer? — Vou pensar e depois aviso. Agora, não deixe que ele perceba nada. Seja carinhosa e amiga. Enfim, você sabe bem o que fazer. — Está certo, dona Janete. Agradeço-lhe muito. Aguardo suas orientações. Agora, se me dá licença, preciso ir. Entrarei em contato com você. Ambas se despediram. Não é possível que Augusto ainda sinta alguma coisa por Clara. Parece até uma praga, mas praga se acaba com o veneno antes que se espalhe. Clara chegou à sua casa e foi direto ver Nancy. Preciso ver minha irmã. É ela quem me dá forças para superar muitas questões que me perturbam. Como, por exemplo, ter encontrado com Augusto e saber que ele namora firme. Isso quer dizer que, de fato, ele me esqueceu. E eu devo me esforçar para fazer o mesmo. Segurou o bracinho torto e mutilado de Nancy e beijou com carinho. — Irmã querida, vou fazer tudo o que puder nesta vida para fazê-la feliz, dentro do que você pode ter ou ser. Nancy olhou-a com carinho e respondeu. — Clara, embora não pareça, sou feliz, pois tenho você e Vilma. Que me querem bem. Isso me basta. Não adianta sofrer pelo que não se pode ter. — Não é isso que você e Vilma sempre afirmam? — Sim, Nancy, é isso. Olhou fortemente para sua irmã e perguntou. — Você gostaria de passear um pouco, Nancy? — No Rio? — Não. — Em um lugar onde tem muita gente, gostaria? — Clara, mamãe não gosta que eu saia. Eu acho que ela tem vergonha de mim. Mas não há culpa. Eu também tenho vergonha de mim. Espantada com as palavras da irmã, Clara respondeu. — Nancy, por que está dizendo isso? Quem lhe disse que mamãe tem vergonha de você? Ninguém tem motivos para se envergonhar de você. Eu sei que tem, Clara. Meu corpo é feio e disforme. As pessoas se constrangem ao me ver. Acho melhor ficar em casa como sempre fiz. Clara abraçou a irmã com emoção. Percebia que cada vez mais Nancy se mostrava lúcida e demonstrava entendimento das coisas e das situações e percebia também o sofrimento dela. Nancy, vamos combinar uma coisa? O dia em que você se sentir disposta a sair, avise-me e nós duas vamos passear pelos parques da cidade, sentir a beleza da natureza, que não se faz presente somente às margens do rio que você tanto ama, Pelo contrário, as marcas de Deus estão em todos os lugares do universo. Esse é o presente que Deus dá às suas criaturas, poder sentir a intensidade da sua criação. Vendo que Nancy não respondia, ela olhou para a irmã e notou seus olhos fechados, como sempre fazia quando queria dar por encerrada alguma conversa. — Sei que você ainda está me ouvindo, Nancy, portanto, ouça o que eu vou lhe dizer. Você não é motivo de vergonha para ninguém, muito pelo contrário. É motivo de orgulho pela sua coragem, pela aceitação de sua vida, enfim, pelo seu coração, que é pleno de amor e generosidade. Coração que nunca se revolta, mas que se cala diante da vontade soberana de Deus. Vou levá-la para passear, sim, e mostrar para o mundo a grande irmã que eu tenho. Os olhos fechados de Nancy umedeceram sensibilizados pelo amor de Clara. Meu coração muitas vezes questiona a razão de eu ter nascido assim, Clara. Pensou Nancy. A tristeza várias vezes invade a minha alma de uma maneira tão intensa que prefiro me isolar em mim mesma, tentando de alguma forma apaziguar a minha dor. Receio não ser essa pessoa que você imagina, mas tento ser o melhor que eu posso. Pensando assim, adormeceu. Impressiona-me o poder que você possui, Clara, de acalmar Nancy, exclamou Vilma. Na verdade, o que acalma Vilma é o sentimento verdadeiro que sinto por ela. E Nancy, na sua sensibilidade, sente e isso a deixa tranquila por saber que é amada. Você tem razão, concordou Vilma. As pessoas como Nancy devem desenvolver mais que qualquer outro os seus sentidos e os usam com mais intensidade, principalmente a percepção dos reais valores dos sentimentos dos outros. Também penso assim, Vilma. Posso lhe fazer uma pergunta? Evidente que sim. Quando você disse a Nancy que vai levá-la para passear, foi verdade? Você pretende sair com ela? Claro. Não iria prometer algo a ela que não tivesse a intenção de cumprir. Não fica assustada sabendo que poderá enfrentar os olhares das perguntas, enfim, o questionamento das pessoas. Não, Vilma. Isso não me assusta. Penso que nem todas as pessoas agem com tanto preconceito como Dona Janete. As pessoas podem até se sentir constrangidas em algum momento. Isso é natural, mas expressar esse constrangimento é pouco provável, mesmo porque se isso acontecer, estarei ao lado dela para defendê-la. Admiro-a muito, Clara. Você se importaria que eu acompanhasse? Claro que não. Sua companhia só vai me dar prazer e para Nancy também. Ela vai se sentir feliz. Você vai ver. A finalidade da encarnação é levar o espírito à perfeição. Para uns é uma expiação e para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. E assim, que por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Capítulo 7 Cada flor tem um perfume. Clara, assim que se levantou, abriu as janelas de seu quarto e se encantou com a linda manhã de domingo. Que linda manhã! Logo se lembrou de Nancy. É hoje, sim. É hoje que vou levar lá ao parque. Está um dia perfeito para passear. Animada, arrumou-se e desceu para tomar seu café. Encontrou com a mãe sentada à mesa pensativa. Absorta em seus pensamentos. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Dormiu bem? Dormi, sim. Mas acordei bem melhor. Como assim? Mãe, hoje o dia está perfeito para sairmos com Nancy. Amanhã está linda e ensolarada e podemos levá-la ao parque. Com certeza, ela vai se encantar com os pássaros, as flores, as pessoas. O que a senhora acha? Silvia ficou pensativa. O que foi? Não gostou da ideia? Não é isso, filha? Cara, receio que não dê certo expormos Nancy aos olhares das pessoas. O mundo é cruel com as pessoas que são diferentes. As pessoas são cruéis. Ou é a senhora que está privando Nancy da oportunidade de viver como todo mundo? Clara já lhe disse que não é isso. Preocupo-me com ela. Com o que ela pode vir a receber do mundo lá fora é só isso. Clara segurou as mãos de sua mãe e afirmou. Mãe, Nancy já ficou escondida tempo demais. É hora de ela conhecer o mundo fora dos muros de nossa casa. Ela tem esse direito. Precisa enfrentar a vida porque é por meio do contato com as pessoas que ela vai se fortalecer. Poderá sofrer sim, mas também terá momentos de alegria, de superação, enfim. Poderá sair do casulo em que foi mantida para ressurgir na vida conhecendo exatamente como ela é. E vendo que de uma forma ou de outra também temos de superar as dificuldades. Clara, é impressionante como você possui sempre argumentos para me convencer. E muito válidos, mãe. Ninguém pode viver a vida de outra pessoa nem sufocá-la, protegendo-a a ponto de impedir sua evolução por meio da superação de si mesma. Mas para Nancy é muito difícil. Diria até que é impossível fingir que nada acontece de diferente com ela. Mãe, não é fingir que nada acontece. É aceitar o que acontece. E o que não se pode mudar, pincelando tudo isso com as cores alegres da vida, por saber que Deus dá em abundância, tudo de que necessitamos para a nossa redenção. Para Nancy, o caminho que deve percorrer é esse. E nos cabe estar ao seu lado ajudando-o a caminhar e não querendo fazer o percurso por ela. Filha, você é meu porto seguro. Desde que seu pai se foi, está sendo muito difícil para eu caminhar sozinha sem a presença do companheiro que tanto amei. Se a senhora o ama tanto, liberte-o para que ele possa seguir sua evolução. E no momento em que Jesus considerar adequado e útil para os dois lados, poder auxiliar aqueles que ele também ama e que permanecem ainda no plano físico. Na verdade, pouco se sabe da vida e da morte. Acertamos algumas vezes e nos enganamos muitas outras, exclamou Silvia. Mas Deus nos proporciona oportunidade de aprender muitas coisas, mãe. O homem não sabe tudo e está muito distante de sabê-lo, mas tem conhecimento suficiente para viver com generosidade e dignidade cristã. É preciso apenas optar por viver de acordo com as leis divinas. Querendo voltar ao assunto inicial, Clara disse a sua mãe. Então, mãe, vamos passear com Nancy? Silvia ficou um pouco receosa, mas sentindo o olhar de Clara sobre ela, respondeu. Vamos. Vamos levar Nancy para conhecer o mundo lá fora. Clara, sem esconder sua satisfação, abraçou-a. Obrigado, mãe. A senhora vai ver o dia maravilhoso que teremos hoje. Eufórica continuou. Vou avisar Nancy. Ela precisa se preparar. Quero que fique bem bonita. Vá, minha filha. Deixe sua alegria contagiar sua irmã. Bom dia, preguiçosa. Disse com entusiasmo para Nancy. O dia está lindo lá fora. Vou arrumar você bem bonita e vamos passear no parque. Nancy abriu os olhos e encarando a irmã respondeu. Não sei se quero ir. Tenho medo. Clara ficou surpresa. Você disse que tem medo. Posso saber de quê? De sair? Querida, não quero que nosso passeio lhe cause medo, mas sim alegria. Não há motivo para temer. Mamãe, vai conosco. Vamos ter um dia maravilhoso e de muita alegria. Vai conhecer o mundo até então desconhecido. Sentir a vida lá fora. Ver pessoas. Enfim, sentir a vida como ela é. Nancy ficou pensativa. Vilma também vai? Claro que sim. Vamos todas juntos. Anime-se. Verá que o seu receio não tem o menor sentido. Confie em mim. Eu confio, Clara. Mas sei que sou muito feia e as pessoas vão ficar me olhando. Acredito que vão olhar para você, sim. Mas vão perceber o quanto você é uma pessoa especial, corajosa, valente. E o que é mais? Muito mais que apenas um corpo físico. Mostre-se para a vida. E a vida vai recebê-la. Belas palavras, Clara. Disse Vilma entrando no quarto. Você vai conosco, não vai, Vilma? Você acha que iria perder um lindo passeio ao lado da minha menina? Lógico que vou e tem mais. Vamos tirar muitas fotos para guardarmos de lembrança desse dia. Que sei será especial. Depois de todas prontas, saíram animadas um mal parque. Nancy seguiu em sua cadeira de rodas, cuidadosamente arrumada por Clara. Ia em silêncio olhando tudo que via à sua volta. Filha, está tudo bem com você? Perguntou Silvia. Está, mamãe. Está tão quieta. Eu estou um pouco cansada, só isso. Cansada? Você acabou de levantar. Não dormiu bem esta noite? Não sei. Como não sabe, Nancy. Todos nós sabemos se dormimos bem ou não. Mas eu não sei. Respondeu Nancy um tanto irritada. Clara passou as mãos nos cabelos da irmã e disse. Nancy, você dormiu bem. O que está sentindo não passa de medo de enfrentar o desconhecido. Durante todos esses anos, você praticamente não saiu. Até o doutor ia vê-lo em nossa casa. O seu mundo se tornou pequeno. É um mundo que você criou. E isso faz com que agora sinta medo. Fique fragilizada. Mas estamos juntas e vamos protegê-la de qualquer situação que a perturbe. Relaxe e comece a enxergar o que a vida vai lhe proporcionar. Vai sentir o quanto Deus foi generoso ao dar nos olhos para enxergar a sua criação maravilhosa. O que eu faço então? Nada. Apenas observe tudo à sua volta. Expone o que sente. Enfim, haja com naturalidade como se estivesse em nossa casa. Está ao lado de pessoas que amam você. Portanto, veja o momento como de grande felicidade. Vou tentar. Sentaram-se ao lado de uma linda fonte, onde os peixes coloridos iam e vinham, dando beleza ao local. Veja, mamãe, os peixes que eu gosto tanto são lindos. Verdade, filha. Sílvia concordou sem deixar transparecer sua ansiedade, pois para ela tudo também era novidade. Nunca saíra com Nancy, nunca a levara a lugar algum. Naquela situação percebeu o quanto foram missas em relação à filha. Observando suas reações, viu que a filha era lúcida e que se escondera dentro de si mesma para fugir das pessoas, do olhar de pena que dirigiam a ela. Sílvia agora se recriminava por ter sido tão distraída a ponto de não enxergar a própria filha. Meu Deus, pensava. Sinto que falhei em relação a Nancy. Fui fraca. Tive medo de assumir totalmente a sua deficiência. Dei mais importância ao que as pessoas pudessem pensar do que no bem-estar dela, nas suas necessidades afetivas, nos seus sonhos e anseios. Enfim, dei-lhe tudo materialmente e esqueci que seu corpo deformado também possui um coração que sofre e ama como qualquer um de nós. Só peço a Deus que ainda possa lhe dar tudo o que ela espera de mim. A partir de hoje, vou colocá-la em primeiro lugar, mostrá-la ao mundo, dar-lhe condições de desenvolver algum talento escondido, sufocado, sem saber como se fazer notar. Mãe? Ouviu a voz de Clara. O que foi, filha? Percebo que há tempo está distraída, absurta. Parece-me longe. Aconteceu alguma coisa? Sim, Clara. Aconteceu. O que foi? Diga-me. Aconteceu que juntei os fatos dos últimos dias, as palavras que você me disse, a reação de Nancy pelo simples ato de sair de casa. E percebi que falei muito em relação à filha que mais precisava de minha atenção e do meu carinho. Nunca dei a ela o suporte necessário para se sentir integrada à família. E vergonha-me, Clara. E estou pensando no que posso fazer para recuperar o tempo perdido. Isso se ainda houver alguma coisa que possa ser recuperada. Desculpe me intrometer, dona Sílvia. Disse Vilma. Mas a senhora foi e é uma boa mãe. Apenas se confundiu em algumas questões. É compreensível o ser humano não saber lidar com a realidade e se esconder oferecendo tudo o que pode nas questões materiais. E esquecendo que em qualquer situação, o afeto, a atenção e o carinho devem sempre ocupar o primeiro lugar. A senhora não é a primeira nem a última agir dessa maneira, mas feliz daquele que percebe o engano e retorna ao início do caminho, como a senhora está fazendo. Pois sempre é tempo de mudar nossas atitudes em relação ao nosso próximo, principalmente quando ele está inserido na nossa história. Sílvia cada vez mais se surpreendia com as palavras de Clara e Vilma. Posso saber onde vocês aprendem tudo isso que falam? Clara e Vilma se olharam e Vilma respondeu. Dona Sílvia, na vida, observando as pessoas, suas reações, prestando atenção aos sinais que elas nos dão, entendendo que seu silêncio pode ser, muitas vezes, o maior grito de socorro. Enfim, na verdade, não falamos nada demais, apenas o óbvio. Não sei, não. Às vezes penso que vocês fazem algum curso, sei lá. Clara, você não está indo a nenhuma casa de espiritismo, está? Não, mãe, mentiu a garota. Por uns instantes me pareceu. Por favor, filha, não se meta com essas coisas, acho muito perigoso. Fique tranquila, mãe. Só frequento os lugares que me trazem algo de bom, lugares onde aprendo coisas dignas e nobres. Fique sossegada. Disfarçou. Vamos continuar nosso passeio? Perguntou Vilma, querendo encerrar o assunto. Vamos? Respondeu Clara, animada. Nasci, permaneci quieta, mas observava tudo à sua volta. Admirava a paisagem exuberante das flores, os pássaros e as pessoas que circulavam por ali. Tudo isso é muito bonito, pensava. Engraçado, as pessoas me olham, mas parece achar natural o meu corpo. É como se eu fosse apenas mais uma pessoa e meio a tantas. Vamos tirar fotos? Questionou Vilma. Vamos, concordou Silvia. Assim, todas se entregaram ao prazer de fotografar tudo ao redor. Pela primeira vez, nasci, deixou-se fotografar sem reclamar, achando tudo natural. Em dado momento, surgiu uma senhora segurando pelas mãos uma criança. Mamãe, disse a menina, olha essa menina não tem pernas e só tem um bracinho, como faz para comer? Sua mãe, dá a ela alimentação. Quero ver de perto. Sem que alguém tivesse qualquer reação, a menina se aproximou de Nancy. Olhou-a de cima a baixo e falou, mãe, posso brincar com ela? Querida, ela não brinca. É bem mais velha que você e não tem como brincar, você não vê? Não importa, mamãe. Eu quero falar com ela. A senhora aproximou-se de Nancy e, fingindo compaixão, falou. Desculpe, querida. Minha filha não entende que você não consegue fazer nada. Isso para ela é novo. Sei que não tem condições. Só queria pedir se ela pode tirar uma foto com você para mostrar para as amiguinhas dela. Sabe como é criança, adora mostrar que conheceu coisas diferentes. Pode ser? Antes que Clara, Silvia ou Vilma reagissem, Nancy respondeu, não, não pode ser. Sou uma pessoa, não uma boneca ou uma coisa que serve de brinquedo para as crianças. Não tenho pernas e só tenho um braço atrofiado, mas tenho sentimento. Deus me colocou aqui por um motivo mais nobre do que servir de brinquedo ou curiosidade para as pessoas, principalmente para crianças cuja mãe não sabe ensinar o que é respeito pelo próximo. Se sou assim, é porque Deus confiou em mim de alguma forma que eu não sei, mas que um dia vou saber. Surpresa pela resposta de Nancy e, ao mesmo tempo admirando a irmã, Clara ia responder quando a senhora se pronunciou. O que é isso, garota? Além de deformada, ainda é mal educada. Você não conhece seu lugar. Olhe, minha filha, olhe para você. Nervosa? Clara segurou a cadeira de Nancy, empurrou-o e disse, Infelizmente, não posso pedir que se retire daqui porque estamos em um lugar público, mas nós podemos nos afastar de uma pessoa tão mesquina e cruel que, não tendo o que exibir, exibe a própria ignorância. Os olhos de Nancy marejaram-se de lágrimas. No caminho, Nancy disse à irmã, Não fique brava, Clara. Ela tem razão. Eu sou mesmo diferente da filha dela. É só olhar para nós duas e percebemos isso sem nenhum esforço. Nancy, estou orgulhosa de você. Suas palavras, a convicção com que falou. Enfim, minha irmã, você se assumiu como é e disse uma grande verdade. Deus tem um propósito muito maior para você, tão nobre, que somente as pessoas especiais podem suportar e merecer a confiança dele para essa prova. Andavam lentamente conversando e não perceberam uma senhorinha que as acompanhava, andando discretamente ao lado. Em dado momento, ela se aproximou de Clara e perguntou, Desculpe, mas você não se chama Clara? Sim, a senhora me conhece. Talvez você não se lembre, mas meses atrás conheci você dentro de um ônibus. Estava triste, diria até desesperada. Conversamos um pouco e, enfim, gostaria de saber como está. E se superou a dor daquele dia. Espantada, Clara perguntou, A senhora é a dona Carmen? Sim, que bom que se lembra do meu nome. Eu nunca esqueci as palavras que me disse e que tanto me ajudaram. Depois das devidas apresentações, elas se sentaram no banco do jardim e Carmen falou. Não pude deixar de presenciar a cena lamentável daquela senhora em relação à sua irmã. E se me permitirem, gostaria de falar sobre isso com essa linda menina. Antes que alguém dissesse alguma coisa, Nancy respondeu. Eu quero falar com ela. Obrigada, querida. Carmen segurou delicadamente a mão da menina e com muito carinho afirmou. Você acertou ao dizer que Deus tinha um propósito maior e mais nobre para você. E o talento destinado a você, minha querida, mostrou-se hoje por meio das suas próprias palavras. Você percebeu o conteúdo delas? Eu não sei como tive coragem de dizer aquelas coisas que tirei da minha cabeça. Respondeu Nancy timidamente. O seu momento está chegando. Você não precisa ficar se escondendo em si mesma. É preciso colocar para fora, mostrar para as pessoas que tudo pode suportar quando confiamos na bondade e na justiça de Deus. E quando sabemos que a evolução se faz com superação. Sua missão, minha querida, é fazer com que as pessoas prestem atenção à sua volta para poderem achar alternativas de caminho. A senhora está querendo dizer que Nancy poderá se tornar, se quiser, uma terefeira de Cristo, levando a palavra do Mestre no coração endurecido de muitas pessoas, desesperadas e sofredoras, é isso? Sim, é isso. Sua mente recebe facilmente as orientações dos amigos espirituais e ela poderá ser a voz da espiritualidade. Ninguém melhor do que ela para essa tarefa. Mas eu sou muito diferente das pessoas, senhora. Não posso me comparar a elas como dizer alguma coisa para alguém que é melhor do que eu. Que experiência de vida eu tenho para ensinar alguma coisa se eu mesma não sei nada? Você sabe muitas coisas, Nancy. Sabe, por exemplo, o que é viver com limitações, sem se deixar abater, nem deixar de acreditar naqueles que nos criou. Exemplifica que é preciso apenas ter amor pelas pessoas, aceitar com humildade a sua tarefa na terra e, acima de tudo, amar a Deus. Mas se eu for me comparar com as outras pessoas, eu, Nancy. Não se compare com as outras pessoas. Cada um de nós possui uma beleza. Repare na beleza das matas. As árvores não são iguais, uma maior do que a outra, mas todas são bonitas e úteis na natureza. Elas não se comparam, não disputam lugar. Apenas crescem e se tornam frondosas dentro da sua constituição. Assim, também devemos agir, sem nos comparar com ninguém, mas fazendo o que nos cabe dentro da nossa existência. Ninguém é maior ou menor que o outro. As pessoas são apenas diferentes umas das outras. Você é diferente, sim, mas possui seu valor e sua beleza. Sílvia, que ouviu tudo sem dizer uma só palavra, decidiu perguntar para Carmen. Pelo que a senhora falou, Nancy deve aderir ao Espiritismo, é isso? Nancy deve aderir ao amor desinteressado de Dona Sílvia. Oferecerá ao próximo que ela esperou durante todos esses anos, ou seja, alguém que a direcionasse no caminho da redenção. Nancy vive escondida em si mesma. Ela preferiu assim para suportar a falta que sente das palavras e dos gestos que aliviariam sua angústia. Mas ela possui o talento de ir ao encontro das almas enfermas, e essa é a sua missão. Desculpe, Dona Carmen, mas mamãe não gosta do Espiritismo. Diz que tem medo que lá não se aprende nada de bom. Porque a senhora não vai conhecer uma casa espírita, pode tirar novas conclusões, e se livrar do preconceito sobre algo que penso. Eu não conhece. Não conheço ninguém que frequente esse tipo de reunião. Conhece sim, Dona Sílvia. Eu, respondeu Vilma, a senhora me julga apta para cuidar de Nancy, pois eu lhe digo que nessas reuniões aprendi a ser melhor, a compreender o coração do meu semelhante e saber que, assim como eu, ele também sofre de angústias e medos. Foi a doutrina espírita, Dona Sílvia, que me mostrou o caminho e me afastou do egoísmo de pensar somente em mim. Tomando coragem, Clara aproveitou a oportunidade e também se revelou. Mãe, eu também frequento com assiduidade as mesmas reuniões que Vilma, e como já lhe disse, só participo de eventos que podem me tornar uma pessoa melhor. Acredito que a senhora não possui nenhuma queixa sobre a minha maneira de ser, estou certa? Está sim, minha filha. Estou surpresa quanto a tudo isso. Não sabia de nada, aliás. Estou tomando consciência de que sei muito pouco de tudo o que me envolve. Carmen, considerando cumprida sua interferência em relação a Nancy, despediu-se, abraçando-a com firmeza e finalizando. Minha menina, não fuja da sua história, pelo contrário, saia dela vitoriosa. Se seu corpo físico pouco ou nada pode fazer, sua alma pode muito, pois possui os elementos necessários para semear sementes férteis no coração das pessoas. Obrigada, senhora. Vendo Carmen se afastar, Silvia comentou que mulher sábia e generosa falou com tanto carinho com Nancy, parece até que nosso encontro não foi uma coincidência. Dona Silvia, quando necessário, por um motivo justo e benéfico, os espíritos do bem nos orientam, inspirando-nos no lugar onde nossa presença se faz necessária. Acredito que Dona Carmen possui amigos espirituais que confiam em sua bondade e a levam ao encontro das pessoas que necessitam de orientação. Sim, Vilma, concordou Clara, deve ter sido uma providência divina meu encontro com ela no ônibus em um momento de profunda tristeza em que me falou sem me conhecer, palavras que até hoje carrego em meu coração. Tudo isso fortalece a nossa certeza de que não caminhamos sozinhos como muitos pensam. Nossos momentos de dor são aliviados com o remédio que as pessoas generosas possuem, o amor. Estou achando muito interessante o que vocês estão falando, comentou Silvia. Tudo isso é novidade para mim. Dona Silvia, a vida é uma escola. Devemos aprender a agir com generosidade e amor ao próximo. E temos de colocar em prática tudo o que aprendemos, pois quem estuda e não pratica é como o homem que ara a terra e não semeia. É isso que a doutrina espírita nos ensina, ou seja, devemos ser semeadores de sementes férteis para que o amor cresça entre os homens. Vilma, já presenciei muitas pessoas serem julgadas, criticadas, injustiçadas, quando na realidade somente queriam fazer o bem. Como você me explica isso? Dona Silvia, as pessoas só atiram pedras em árvores carregadas de frutas. Muitos querem trazer as pessoas para a própria cegueira em que vivem. Mãe, podemos ir embora? Estou cansada. Pediu Nancy. Claro, filha, desculpe. Ficamos conversando e nos esquecemos que você deve estar estafada. Nancy, estamos orgulhosas de você. Sempre que quiser, podemos repetir o passeio. Obrigada, Clara. Mas se não se importar, quero ir embora. Preparavam-se para ir embora, quando causando surpresa a todos, a criança que se aproximara de Nancy chegou correndo com uma flor que ofereceu a ela. Eu gosto de você e quero lhe dar esta flor. Vou pedir ao Papai do Céu que cuide sempre de você. Antes que Nancy demonstrasse qualquer reação, a garotinha saiu correndo e foi ao encontro de sua mãe. Nancy, segurando a flor com a mão que possuía em seu bracinho deformado, chorou de emoção. Silvia, Clara e Vilma observavam a reação dela. Seus sentimentos eram de alegria e esperança com aquela adolescente que nada conhecia do mundo e que de repente viu coisas importantes acontecerem em sua vida em um único dia. O véu se levantou e permitiu a entrada da esperança para aquele coração sofrido. O momento da grande transformação de Nancy chegara de mansinho, sem que ninguém o programasse, a não ser Deus em sua infinita sabedoria e bondade. As três olhavam para Nancy, que relutava em tirar os olhos da pequenina flor que a criança lhe oferecera. Para ela, mais que para qualquer outra pessoa, esse gesto tinha um significado muito maior. Significava que não importa o tamanho da flor, cada uma tem o perfume próprio da sua constituição. Nancy aceitou isso e decidiu que a partir daquele dia jamais se esconderia do mundo. Pelo contrário, iria se mostrar como era e dizer para quantos a quisessem ouvir que a vida, por mais atribulada, por mais difícil que seja, sempre vale a pena ser vivida, porque é esse viver que nos dá a luz da retenção.